Boa tarde a todos! Pessoal, como eu prometi ontem, né? De estar colocando aí os sinais, vai estar aqui do lado aqui, ó. Sete horas agora no domingo, né? Vai estar abrindo um mercado. E aí eu vou estar entrando, cada uma dessas operações, vou estar entrando com um centavo ao longo prazo, tá? Ao longo prazo. Então, pessoal, vai estar aqui, ó, tá? E aí, pessoal, vou estar colocando, essa semana, vou estar colocando diversos cursos, diversos livros no meu blog. Entra no meu blog que está aqui abaixo do vídeo aqui, tem um link, você clica lá e entra. E lá vai ter, é, lá vai ter, vou abrir lá uma página só pra colocar curso e livro pra você aí que está querendo entrar neste mercado, pra você abaixar, né? No seu telefone, Otávio, computador e começar a ler, né? Como o mercado funciona, como abrir uma plataforma, abrir uma conta na corretora, sobre o spread e muito mais. Vai estar todos esses materiais gratuíto, free, né? Lá no blog, tá? Muitos caras vendem esses materiais caras, eu vou dar de graça aí pra vocês aí. Pra mais é pra quem, é, pra quem quer começar no mercado. Antes de você entrar no mercado, lê os livros, entende como o mercado funciona, pra depois você entrar no mercado. Não vai na cabeça de muito YouTube que vê aí, os caras mostram no resultado, não, eu vou entrar sem conhecimento, entendeu? Você vai se lascar. Outra coisa também que eu quero aproveitar aqui e mostrar pra vocês o mandamento sagrado de um trader. Quem é cristão como eu, a gente obedece a Bíblia, Bíblia sagrada, né? Mas pra quem tem uma Bíblia sagrada também, do trader, vai estar aqui do lado, tá vendo? Essa aqui é a Bíblia sagrada do trader. Se você obedecer o que está falando aqui, você vai ganhar muito, 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 muito dinheiro. Tá ok, pessoal? Não quero tomar o tempo de vocês, mas fica sempre atento nesse canal. E também lá no meu blog, quando você entrar, tem um sininho lá, marca o sininho, tem um lugar lá onde você coloca o teu e-mail, coloca o teu e-mail, tem um lugar lá que é um grupo, entra lá e siga eu também na página do Facebook. Porque na hora que eu publicar uma matéria, se você tiver marcado o sininho, vai abrir uma janelinha, seja no seu telefone, no seu computador ou tablet, vai chegar essa janelinha. Só você clicar que já vai diretamente pro blog. E se também você colocou seu e-mail, na hora que eu publicar a matéria, vai chegar no teu e-mail. Se você marcou a página do Facebook, que tá lá no blog, na hora que eu publicar vai chegar lá pra você. Tá ok? E aí isso é muito importante, por quê? Porque na hora que eu colocar lá, publicar, porque nesse instante, nesse instante eu vou estar publicando e pode te ajudar muito, muito mesmo. Vai por mim, porque o que eu passo pra vocês é coisa muito boa. Então, o que eu puder ajudar vocês, pessoal, eu vou, eu vou ajudar. Eu tava até conversando no outro vídeo que eu fiz, que eu tô conversando com o programador, pra eu comprei um script e tá modificando pra mim. Depois eu vou instalar esse script aí, montar um site aí, tá? E passar sinais aí gratuitos pra todo mundo. Aí eu vou ficar com o site e com blogs. Nesse blog meu, entra muita, muito, muito americano. Você não tem noção, muito americano. Eu tenho um relatório de tudo nesse blog. Então, é muita gente dos Estados Unidos procurando por Forex, mercado financeiro, porque não existe em lugar nenhum do mundo pra você ganhar tanto dinheiro igual o mercado financeiro. né? Você ganha muito, muita grana mesmo, ao longo prazo, tá, pessoal? Nunca opera ao curto prazo, porque não vai na cabeça daqueles 95% que perde dinheiro, né? Não vai. Vai naqueles que é 5%. os 95% dizem na pesquisa que perde dinheiro. Eu já li, né? Perde dinheiro. Então, não vai na cabeça desses caras. Vai na cabeça daqueles que ganha, mostra resultado, tá? E antes de você entrar nesse mercado, vou falar novamente. Entra no meu blog, fica atento lá que eu vou colocar essa semana ainda. Muitos livros, onde você possa baixar, ler, entender como, como é que a área funciona. Depois você entra com a conta demos, testa, 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 pra depois entrar na conta real, tá? E quando você entrar na conta real, você ganhar muito dinheiro. muito dinheiro. Você não tem noção, é muita grana, tá, pessoal? Desculpa aí, porque o vídeo já tá chegando aí há 6 minutos. Fui, pessoal.